Se é destino andar de rastro aos teus pés, eu andarei Se é destino implorar teu amor, implorarei Se é destino seguir teus caminhos, eu seguirei Se é destino viver ao teu lado, eu viverei Se amar tanto assim é loucura, eu quero ser louco Louco por ti, por tua boca, por tudo que é teu Se o meu destino é querer-te, bendigo o destino meu Se é destino andar de rastro aos teus pés, eu andarei Se é destino implorar teu amor, implorarei Se é destino seguir teus caminhos, eu seguirei Se é destino viver ao teu lado, eu viverei Se amar tanto assim é loucura, eu quero ser louco Louco por ti, por tua boca, por tudo que é teu Se o meu destino é querer-te, bendigo o destino meu Se o meu destino é querer-te, bendigo o 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 destino é querer-te-te, bendigo o destino é querer-te